Turma, sério! Como é que o seu cérebro automaticamente já vem com um algoritmo que consegue identificar a colisão entre um jogador e uma frutinha no modelo de um canvas, mas quando eu mostro exatamente a mesma coisa acontecendo na estrutura de dados, ele buga? É muito louco isso, porque a gente tem dificuldade de fazer em código algo que o nosso cérebro já sabe fazer por natureza. Olha aqui, eu estou mexendo e é exatamente a mesma coisa! O bom é que nesse vídeo a gente vai treinar justamente isso. Inclusive, a gente vai treinar de duas formas para não deixar o seu cérebro escapar desse conhecimento de jeito nenhum. E um pouquinho mais para frente, você vai entender por que eu dei uma provocada no título e o motivo é bem legal. Mas o mais importante de tudo é o que está acontecendo nos comentários dentro dos vídeos. A galera está levantando muito a barra e isso é muito bonito de se ver. Sente só esses dois comentários! Um é do Kiske explicando como reduzir dentro da regra de negócio aqueles ifs usando o math.min e o math.max. E outro do meu xará, Felipe, também dando a mesma sugestão, só que com comentários explicando em detalhes o comportamento. Não é fácil você encontrar um lugar na internet que você coloque a sua opinião, principalmente sobre arquitetura de software, como eu estou fazendo nessa playlist, e ao invés da galera ir lá e destruir, na verdade, engaja para construir algo ainda mais massa. Mas tem mais! Olha só, toda essa galera querendo melhorar ainda mais a arquitetura, sugerindo patterns como o command, para você desacoplar totalmente as teclas do comando final. Ou até sugerindo um outro pattern chamado strategy, para você conseguir desacoplar totalmente o comando final do seu comportamento. Olha quanto comentário massa! E essa que é a maravilha de ler todos os comentários! Tem muito mais comentários assim, porreta! Então, turma, muito obrigado pela postura de vocês, super positiva e respeitosa! Bom, para uma playlist chamada Meu Primeiro Jogo Multiplayer, eu acho que implementar esses patterns ficaria demais. Mas caso você queira fazer aquele algo a mais, eu sugiro você procurar por eles, até porque a gente não está muito longe de implementar eles também, tá? E o legal é que tem mais um comentário que entra nessa lista, um comentário bem especial, e que inclusive foi o motivo de eu dar essa provocada no título do vídeo. Para a gente conseguir chegar nesse comentário, a gente tem que terminar a camada do jogo, e aí a última etapa disso é programar o algoritmo de colisão. Então, mão na massa, porque tem muitos conhecimentos sensacionais para a gente ganhar hoje. Se você perceber, a gente não está muito longe de terminar a camada do jogo, né? Porque ela tem as seguintes partes, adicionar e remover jogadores, adicionar e remover frutinhas, e por último, o algoritmo de colisão, e é nessa parte que está o filé mignon. É claro que ao longo do desenvolvimento, a gente vai refatorando e até adicionando mais coisas, mas vamos começar dessa forma por enquanto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já estava querendo fazer há muito tempo, é remover esse state aqui, hardcoded, e começar a programar as funções que adicionam isso de forma dinâmica, né? E eu vou começar então pela função que adiciona e remove jogadores. Show! E olha que interessante! Agora, normalmente o nosso estado está em branco, né? Tanto para os jogadores quanto para as frutas. E para a gente adicionar jogadores, a gente vai utilizar um método chamado addPlayer, e ele recebe um comando. Opa, na verdade, command. Agora sim, ele recebe um comando. Mais para frente, vocês vão ver que legal que vai ser a gente ter padronizado quase que uma entidade chamada comando. Não dá para chamar de entidade, porque a gente não está fazendo uma instância, a gente não está fazendo validação, nem nada, e tudo isso para facilitar a explicação. Mas os benefícios dessa padronização vão continuar valendo. E aí, para adicionar de fato um jogador dentro da nossa estrutura de dados, é a questão de extrair os dados que vêm dentro do comando. E aqui eu estou fazendo de uma forma bem explícita, só para você se acostumar com os dados que podem vir, né? E você pode extrair esses dados do jeito que você quiser. E aí, por último, é adicionar dentro do objeto players, um novo objeto com a chave playerD, e com um valor que é um outro objeto, com as coordenadas x e y. E remover um jogador da estrutura de dados é ainda mais simples. Tem um método agora chamado removePlayer, que também recebe um comando, e a gente extrai desse comando o playerId, e é tão simples quanto deletar a entrada dentro do objeto state.players, passando o playerId. E daí, para esses métodos estarem disponíveis de forma pública, a gente precisa retornar no objeto da nossa Factory, que é esse objeto aqui. Então, a gente adicionou addPlayer e removePlayer. E agora, se a gente executar isso aqui no navegador, a gente vai ter um canvas em branco como esperado, porque o nosso state está em branco. E agora, se a gente utilizar o método addPlayer, e passar para dentro um comando, então, por exemplo, o playerId, vamos colocar Felipe, playerX, vamos colocar 0, e playerY, também vamos colocar 0. E quando a gente executar isso, deveria aparecer um jogador lá no canto superior esquerdo. Então, vamos lá. 3, 2, 1, foi e apareceu. O massa disso é que a gente viu uma representação visual desse jogador. Então, vamos acessar o nosso game.state para ver se de fato ele está lá, porque ele com certeza tem que estar. Eu vou expandir aqui, não temos frutas ainda, mas temos um jogador aqui, Felipe, na coordenada X, 0 e Y, 0. Vem cá, vocês gostam de programar bug? Eu não gosto, mas olha que legal. Eu vou mover o nosso jogador para a direita e vamos ver o que vai acontecer. Então, vou apertar aqui. 3, 2, 1 e... Pimba. Pimba de erro, né? Olha o que ele falou. Ele falou que não consegue ler a propriedade X de um objeto undefined na linha 61. Então, vamos acessar essa linha 61 para entender o que aconteceu. Olha aqui, estamos na linha 61, que é essa daqui. Ele falou que ele não consegue ler a propriedade X de um objeto que é undefined, ou seja, não está entrando nada aqui nesse player, não está entrando undefined aqui dentro. E a gente tem uma dica do que pode estar acontecendo. Olha o que ele está logando aqui em cima. Ele está logando que ele está movendo o player ID com o comando tal. Então, vamos ver o que ele logou nesse negócio aqui. Se a gente subir um pouquinho o log aqui, ele tem o log do Notifier, beleza, só tem o Observer. Aí ele falou game.movPlayer moving player 1 com a seta para a direita. Interessante. Olha só o bug que massinha. A gente tem na nossa estrutura de dados apenas o jogador Felipe. Só que ele está tentando mover um jogador chamado player 1. Isso significa que a gente tem um jogador player 1 hard-coded. E vai ter, né? A gente colocou aqui no nosso keyboard listener, a cada handle key down, a gente setou de forma hard-coded o player 1. Então, ele sempre está emitindo que o player 1 está se movimentando, mas novamente na nossa estrutura de dados não tem nenhum player 1 e ele vai explodir. Então, vamos colocar uma verificação a mais dentro da nossa camada do jogo para mesmo que receba qualquer coisa, ele não exploda. Então, o problema está aqui. Na função move player, ele recebe um comando. Dentro do comando vai ter o player ID. Se ele receber Felipe, por exemplo, vai funcionar normal, porque no nosso state tinha o jogador Felipe, mas ele está recebendo o player 1. E aí, para aquele estado daquele jogo não tinha player 1. Então, aqui estava dando undefined. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é... Se o jogador existe e é um valor verdadeiro, né? E a função que faz o movimento existe também, aí sim faça esse movimento. Então, eu vou salvar aqui, vou dar refresh, vou adicionar de novo o jogador Felipe, que é a condição que fazia dar o bug, e agora eu vou mexer o nosso jogador para a direita e... Não mexeu, mas também não estourou. Então, antes da gente fazer um upgrade no Keyboard Listener para ele receber de forma dinâmica com qual jogador que eu quero jogar, vamos utilizar o player 1, que é o que a gente estava utilizando até agora, só para a gente acelerar as explicações. Então, para funcionar nesse caso, é simplesmente questão da gente adicionar aqui player 1, Opa! E agora sim, quando a gente mover aqui a seta, ele vai mover corretamente. E tudo o que a gente fez aqui é extremamente importante, principalmente num ambiente assíncrono, que tem um back-end que pode mandar eventos em qualquer ordem. Então, por exemplo, às vezes a gente já recebeu o evento que um jogador saiu da nossa estrutura de dados, e sabe-se lá por que veio o evento de querendo mover ele, é um evento fantasma, é um evento antigo. Dessa forma agora, isso pode acontecer e a gente está protegido. E falando em remover, agora a gente tem um método público também para remover jogadores. Então, vamos usar ele. removePlayer... Opa! Beleza! E também recebe um comando, playerId, que no nosso caso a gente quer remover o player 1. Então, vamos lá? Quando eu apertar Enter, esse jogador deveria sumir do canvas. Vamos lá? 3, 2, 1... Sensacional! E turma, agora para adicionar e remover frutinhas, é virtualmente a mesma coisa. Sinta só! Exatamente a mesma lógica, só que agora ao invés de eu estar adicionando um novo objeto dentro do players, como era antes aqui, eu estou adicionando um objeto dentro do fruits, ou removendo, né? Vou pôr ter um errinho aqui. Ou removendo o objeto desse objeto fruits. Eu poderia ter juntado tudo isso em um único comando, mas eu não sei. Todas as vezes que eu me antecipiei a esse tipo de acoplamento, eu me arrependi. Toda abstração vai ter o seu limite. E fica muito mais difícil você desfazer um erro de uma abstração que já espalhou acoplamento dentro do sistema inteiro. É muito mais fácil você esperar o software chegar numa certa maturidade para daí sim fazer esse tipo de escolha. E geralmente você não vai precisar nem fazer, porque rapidamente começam a aparecer exceções, casos específicos para cada implementação, e aí você não sente mais necessidade de fazer. Se você esbarrar num código que faz um monte de coisa, e essas coisas são super similares, mas parece uma jogada super avançada de xadrez, alguém no passado generalizou uma abstração de forma super antecipada. Enfim, a gente está pronto para implementar o algoritmo de colisão e como eu falei antes, vão ter duas abordagens. Uma que é a prova de bala, só que ela é muito mais custosa, e a outra que é muito mais leve, mas tem um detalhe. Para esse exemplo aqui, ambas as versões vão ser super rápidas, mas eu acho que nem de perto rápido ao que um algoritmo avançado consegue alcançar em larga escala. E lembra que eu falei que foi feito um comentário no último vídeo, que inclusive foi o motivo pelo qual eu quis provocar todo mundo no título desse vídeo? O comentário foi feito pelo Edgar e ele fala sobre eficiência e desmistifica a diferença de performance entre o switch e o if. Eu coloquei o link que leva diretamente para esse comentário na descrição desse vídeo aqui, e é uma thread sensacional. Então, eu fiz essa provocação para levantar dos comentários pessoas como o Edgar que conseguem chegar nesse nível de otimização. Edgar, é uma honra saber que pessoas que nem você acessam os vídeos do canal, e inclusive no seu caso adicionam um comentário desse que tem informações raríssimas. Então, as duas formas que eu vou trazer aqui são extremamente simples, mas elas vão nivelar todo mundo para daí quem quiser dar o próximo passo nesse tipo de otimização. A primeira forma, vamos dizer que ela é grosseira. E eu digo isso porque a gente vai criar um novo método que não recebe nenhum parâmetro e ele vai verificar tudo contra tudo. Inclusive, eu acho que não tem nem como fazer um jeito que fique ainda mais pesado do que isso. Até aqui, super normal. E a única coisa que a gente está fazendo aqui é... Para cada jogador dentro da minha estrutura de dados, eu vou pegar esse jogador e aí, em seguida, eu quero fazer alguma coisa com esse jogador. E essa alguma coisa é simplesmente verificar se o jogador está na mesma coordenada que uma fruta. Então, em seguida, a gente vai ter que passar por todas as frutas para ver se essa coordenada bate. Então, novamente, a gente fez uma coisa muito simples, que é um novo loop, agora sobre o objeto de frutas. E aí, a gente verifica aqui embaixo se a coordenada X do jogador é igual à coordenada X da fruta e se a coordenada Y do jogador é também igual à coordenada Y. Se essas duas coisas forem iguais, obviamente, um está em cima do outro e a gente teve uma colisão. E agora, para rodar de fato essa colisão, a gente precisa colocar essa função para ser chamada em algum lugar. E eu vou colocar exatamente aqui dentro. Logo depois de executar o Move Function, eu vou fazer o CheckForFruitCollision e vou chamar ela. Então, a gente move o jogador e, em seguida, verifica se teve alguma colisão. Só preciso consertar um detalhezinho de inglês aqui, colision, é colision, fechado. E agora, lá embaixo no código, no escopo máximo que eu tenho, eu vou colocar no braço, eu vou injetar no braço novos jogadores e novas frutas para a gente começar a testar isso no navegador. E agora você já deve estar irritado da quantidade de código que tem dentro de um arquivo só e você está certo. Mas fica tranquilo que no vídeo seguinte, a gente vai ter o nosso back-end e a gente vai começar a separar os arquivos em unidades realmente isoladas. Bom, eu aproveitei também para remover alguns logs para a gente se focar apenas nos logs desse novo método e é muito simples, eu simplesmente adicionei aqui um jogador e uma fruta de uma forma fixa por enquanto. Então, se eu salvar aqui e voltar para o navegador, eu vou dar um refresh e agora a gente tem o jogador e a fruta adicionados corretamente. E é agora que a gente vai testar se a nossa primeira função de colisão vai funcionar. Então, eu vou começar a mexer o nosso jogador e não deveria dar aquele log de colisão, deveria dar só aquele log intermediário. Então, vamos lá, 3, 2, 1. Beleza. Checou, normal, não colidiu. Checou. Checou. Agora é engraçado porque ele está com a coordenada X igual entre os dois, mas ainda não está com a coordenada Y. É só quando o X e o Y baterem que ele vai fazer a colisão. Vamos descer. Vamos descer. E agora ele deveria marcar um outro log diferente. Vamos lá, 3, 2, 1. Aí, aconteceu a colisão. Mas a gente fez um mísero log, né? A gente não removeu a frutinha. Tanto que se eu continuar movendo aqui, a frutinha está ali. Ela vai colidir de novo, mas ela não está sumindo. Será que é muito difícil agora remover a frutinha dada essa colisão? Não. E é muito simples. Agora sim, usando o método para remover a fruta da estrutura de dados, chamado removeFruit, a gente passa para dentro o FruitId. Se quiser, dá para passar assim também, JavaScript vai aceitar, mas por enquanto vamos deixar assim. Deixa eu dar um refresh no nosso jogo. E agora deixa eu aproximar o nosso jogador da frutinha e quando eu descer, deveria remover a fruta. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Ué, não removeu? Oxi, peraí. A gente usa o método removeFruit, passando FruitId. Então, vamos entrar dentro do método removeFruit. Aqui, ó. Ó o JavaScript não tipado aqui, ó. Não é FruitId, eu passo para dentro um FruitId... Peraí, deixa eu consertar essa besteira aqui. Eu passo para dentro um FruitId... E aí eu tenho um FruitId aqui... Para acessar dentro do fruit. Agora vai, hein? Hein JavaScript não tipado? Aí, ó... Ficou rindo da galera que usa a linguagem tipada? Toma que é o vivasso. Vamos lá, agora vai funcionar! 3, 2, 1... Deixa eu aproximar aqui... Agora deveria remover. Vamos lá? 3, 2, 1... Aê, agora removeu! Sensacional, ó... Refresh de novo... Removeu, perfeito! Só que pensa comigo, a cada novo jogador que eu adicionar e a cada nova fruta que eu adicionar, a gente vai precisar ficar verificando essas coisas de forma entrelaçada e dependendo da quantidade de objetos que tiver, isso pode ficar inferno. Deixa eu te mostrar adicionando mais alguns jogadores e frutas. Então, eu adicionei mais dois jogadores e mais uma fruta. Vou voltar para o navegador e vou dar refresh. E olha só, agora a cada passo que eu der... Olha quantos logs que ele gera! Player 1 e fruta 1, essa primeira verificação. Player 1 de novo e fruta 2, que é a segunda fruta. Agora, para o Player 2, que é esse aqui, vai verificar a fruta 1 e novamente ele, fruta 2. E para o Player 3, novamente fruta 1 e fruta 2. Assim, é muita verificação! E agora imagina se tiver 100 jogadores e sei lá, 100 frutas... A loucura da quantidade de verificação que vai acontecer é muita coisa mesmo. E tem várias formas sensacionais de otimizar isso. Uma delas, por exemplo, é o Quad Tree, que a gente já comentou aqui nessa playlist. Isso tem uma relação muito bonita em como você distribui os seus objetos dentro da estrutura de dados. Mas tem um outro jeito, que é extremamente simples de implementar, mas eu não sei até que ponto que a gente consegue utilizar ele dentro da playlist. Bom, a boa notícia é que a gente está junto nessa e se a gente se encontrar numa rua sem saída, a gente dá a volta e procura um outro caminho. Não vai ficar ninguém para trás. Então, a ideia é tão simples quanto a cada movimento de um jogador, a gente pega esse único jogador e verifica se somente ele colidiu com alguma fruta. Olha só que simples! É impressionante como que, alterando poucas linhas, dá para se trazer uma otimização tão grande. Então, o que a gente está fazendo agora, na função que move o jogador, o movePlayer, a gente extrai o playerId e joga esse playerId para dentro da função que checa a colisão. E aí, aqui dentro, eu tirei o for que faz o loop por todos os jogadores e eu começo a verificar somente o jogador contra o restante das frutas. Não mexi mais nada, só tirei aquele for externo. Então, agora quando eu der refresh aqui... Quando eu mover o jogador, não vai mais aparecer o log dos outros jogadores. Então, olha aqui, eu vou apertar para a direita e vai aparecer. Estou checando player1 contra fruta1 e player1 contra fruta2. O algoritmo de colisão, pelo menos, não está nem aí para os outros jogadores. E continua funcionando da mesma forma. E é interessante a gente notar como que poucas linhas de código podem trazer uma otimização tão grande, né? Porque agora a função que verifica a colisão, ela não se importa necessariamente com o quanto os jogadores têm. É óbvio que na estrutura de dados, quanto mais jogadores tiverem, mais demorado vai ser achar o jogador que a gente quer testar a colisão. Mas é um cenário completamente diferente do que a gente tinha antes, com aquele entrelaçamento de verificações. E turma, adicionando em cima disso um Quad Tree, a otimização vai ficar ainda mais sensacional, porque daí o jogador só vai verificar a colisão com as frutas que estiverem no exato mesmo quadrante. Turma, é muito massa! Enfim, vamos ver até que ponto que a gente consegue chegar com essa versão aqui, porque eu estou muito afim de entrar no back-end. Então, para ver esse vídeo, é só clicar aqui. Fechado? Valeu! Tchau, tchau!